Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Hoje eu trouxe uma vídeo-aula completa sobre o modo vídeo. Para a gente estudar aqui, você vai pegar a sua guitarra aí do outro lado da tela e me acompanhar em todos os processos de estudo. Essa dúvida surgiu lá no Instagram, então eu recomendo que se você tiver qualquer dúvida como essa, você me siga aí no Instagram, o link está na descrição e você manda sua dúvida por lá. Essa dúvida poderia se tornar um conteúdo muito útil também para outras pessoas, beleza? Então, a dúvida foi, fala um pouco sobre o modo vídeo e como estudá-lo. Então, eu vou passar o passo a passo completo aqui para vocês. A primeira coisa que você deve fazer é entender a formação do modo vídeo. Qual é a formação do modo vídeo? O modo vídeo ocorre no quarto grau da escala maior, ou seja, se eu estiver falando de Dó, 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 Vá, Zé. Então, no campo harmônico de Dó maior nós temos um Fá lídico, certo? Qual é a característica desse modo? Olha só, se eu pegar o Fá e tocar as notas da escala de Dó, certo? A partir do Fá... Fá, Zó, Fá... Eu vou ter uma coisa curiosa no quarto grau. Como o quarto grau de Fá vai ser Si dentro da escala de Dó, nós temos aqui que o Si é uma quarta aumentada de Fá. Então, nós vamos ter Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Porque o natural na escala de Fá maior seria Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Fá, Dó... Porém, quando a gente está dentro do campo harmônico de Dó, o Si não é bemol, o Si é B quadro. Logo daí, nós tiramos a formação do modo lídio. A formação do modo lídio é basicamente uma escala maior, porém com quarta aumentada. Então, se eu fosse fazer aqui, por exemplo, para o Dó, eu faria Tônica, Segunda maior, Terça maior, Quarta aumentada, Quinta, Sexta, Sete, Eta. Entendida a formação do modo lídio, agora vamos para a primeira etapa de estudo. A gente vai transformar essa sonoridade, para que a gente entenda ela, de primeira a gente vai transformar num acorde. A característica do quarto grau do campo harmônico maior é ser um acorde com sétimo maior. Nós temos que fazer o campo harmônico aqui de Sol maior. Por exemplo, eu vou ter Sol maior com sétimo maior, Lá menor com sétimo, Si menor com sétimo, Dó maior com sétimo maior, Ré com sétimo, E menor, e Fá, Sine diminuindo, B diminuindo. Resolvendo o Sol. Então, o quarto grau de Sol é Dó. Certo? Esse Dó aqui vai ser o Dó-Lírio, para o ponto de Sol maior, né? Então, Dó-Lírio. O que que acontece? Eu vou transformar todos os acordes com sétimo maior, em todas as regiões, num acorde maior com sétimo maior, porém com a quinta bemol. A quinta bemol é o intervalo harmônico com a carta aumentada. Se eu pegar Dó, Dó, Dí, Fá, Sine, Dó, né? É a mesma aqui de Sol bemol. Então, o acorde que eu tenho aqui, que é Dó-Lírio, que é tônica, quinta, sétimo maior e terça, eu vou pegar aqui a quinta, eu chamo a Dó-Lírio, B, Dó-Lírio, B, Dó-Lírio, B, Dó-Lírio, B, Dó-Lírio, B, Dó-Lírio. Então, o que era assim? Era assim. Então, esse é o primeiro passo. Separar as regiões com esse acorde. O próximo acorde, que é esse aqui Na próxima região Vou pegar e fazer a mesma coisa Esse aqui vai virar isso O próximo acorde, que é aqui Vou pegar ele e vou transformar aqui Vou colocar a quinta pra cá Então até agora eu vou ter Esse aqui, que é aqui Vai ficar assim E o último, que é esse aqui Tá, eu tô tocando aqui Vou pegar a quinta aqui Vou botar ela pra cá Então isso aqui tá Me informando já A sonoridade Do modo que você quer Trabalhar, entendeu? Então o primeiro ponto É você entender essa sonoridade Aprender todos esses acordes Poxa Matheus, legal Mas eu não tô entendendo nada Eu não sei nem fazer esses acordes Nessas regiões aí Pois é, se você não sabe ainda fazer esses acordes Em todas essas regiões Eu recomendo que você nem prossiga com o vídeo Tá, porque Isso é um assunto que deve ser estudado antes Esses voicings aqui Pelo menos esses básicos aqui Você deve estudá-los antes de estudar modos gregos Então provavelmente você tá Tentando estudar um assunto Que você ainda não está apto para estudá-lo Beleza? Então cuidado aí na ordem dos assuntos Se você tá entendendo de boa, tá massa Porque você realmente está pronto Pra estudar esse assunto O segundo ponto agora Que a gente separou em várias regiões Passa esses acordes para outros tons Por exemplo, mantendo a região Sol Dó Fá Tô pegando os mesmos acordes Sempre que em outras regiões Si bemol Doze tons, né Mi bemol Rá bemol Ré bemol Tá vendo? Tô fazendo aqui os meus acordes E com isso você vai estudando aí Esses voicings Esses novos voicings Que você pode utilizar Até em música Você tá aqui, sei lá Lá menor Ré Sol Aí Dó Então eu peguei o Dó aqui naquela hora E fiz, ó Usei aí Do acorde com sétima maior Bemol 5, tá? Segundo passo Depois de terminar esses acordes É passar agora para os arpejos Cada regiãozinha dessa Vai ter um arpejo, tá? Então essa primeira região Você pega como base O arpejo com sétima maior Tá? Então o arpejo com sétima maior Vai ficar como Tá? Qualquer coisa Desacelera o vídeo aí Tá? Agora Eu vou colocar o intervalo De quarto aumentada Dentro do arpejo Certo? Percebeu? Vim pra cá agora Botei o arpejo com sétima maior Agora com quarta aumentada Viu? Que eu peguei aqui Quarta aumentada Certo? Aqui eu coloquei uma nona Foi mal Beleza? É importante ir sentindo o som Dando uma improvisadazinha Próxima Beleza? É... O próximo vai ficar assim Beleza? Galera, o vídeo Deu uma travada aqui Porque a gente chama Embora do celular Mas vamos lá Estávamos nessa região, tá? Certo? Ah não Mostrei essa região A gente tem pra cá Então Agora a gente tem um arpejo Que você toma normal A primeira coisa que você faz É já localizar Ó Onde tem quinta Você vai ter uma Quarta aumentada do lado Então tem quinta aqui E tem quinta aqui Então você já sabe Que vai colocar Essas regiões Beleza? Outra dica legal É pra você se ligar Ó O intervalo de quarta aumentada Ele está sempre fazendo Um trítono com a tônica Certo? Se você prestar atenção E sempre vai estar Logo acima Do intervalo de sétimo maior Em tônica Então essa é uma dica útil Porque aí você sabe Que toda vez que você tiver Tônica e a sétimo maior Em cima Tu vai ter A quinta E o sujeito de quadro Ó Tá vendo? Beleza? Já é a característica Aqui não está exatamente Em cima Por causa da Diferencia da afinação Da terceira pra segunda corda Tá? Próxima região Vai ter esse acorde aqui Arpejo Certo? E aí ó Seguindo a regrinha Sempre onde tiver a quinta Eu vou ter a A A quarta aumentada Então ó O arpejo Como ele vai ficar O arpejo era sempre Vai ficar aqui ó Adicionando a quarta aumentada Aqui Certo? E aqui também Vai ficar Aqui também Certo? E aí você faz A mesma coisa Que você fez Com os acordes Né? Você de fato Estava fazendo os acordes Né? Dois e tons Sol Dó Fá Aí você faz A mesma coisa Sol Aí faz o arpejo Aí faz dó Faz o arpejo E aí vai fazendo em todos Ó Fá Certo? O ideal é que você faça aí Talvez siga no ciclo de quarta Em todas as regiões de instrumento Aí é com você Você vai fazendo Entendeu? Direcionamento aqui O último passo É você Prestar atenção Nos pares de tríade Né? Das escalas Por exemplo Quando você tem um dó Dó líneo Ele surge no campo harmônico De sol maior Né? Então no campo harmônico De sol maior A gente tem esses pares de tríade Dó maior E ré maior Então se eu tô ali Sobre um dó Combinando as tríade Deixa eu colocar um dó Pra tocar aqui Né? Tá o dó Eu vou combinar A tríade de dó Com a de ré Né? 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 Então basicamente aqui Eu estou combinando as duas triadas Sobre um acorde de Lá Porque o acorde de Ré Ele tem na sua constituição Um Fá sustenido Que é a quarta aumentada do Dó E surge no mesmo campo armônico Isso é um par de triadas Eu tenho um vídeo falando sobre isso no canal Eu vou deixar aí na descrição Beleza Então você agora começa a utilizar Esses pares de triadas Para utilizar, improvisar sobre os acorde Você pode tanto utilizar um par de triadas maior Que é Dó mais Ré E o par de triadas é sempre duas triadas Separadas por um tom da mesma qualidade Então eu posso utilizar também Dentro do campo armônico de Sol maior Que é onde o Dó liga e aparece Eu posso também ter Lá menor e Si menor Então Estou usando Lá menor e Si menor Agora eu utilizei Lá menor e Si menor Dó Então tem realmente Essas possibilidades de par de triadas Que eu recomendo que você aplique Antes de ir para o último quesito Que agora é as digitações Para você memorizar as digitações de modo lídio Você lembra sempre Que é a digitação da escala maior Partindo logo do quinto grau Então se você quer um Dó lídio Você toca a escala de Sol maior A digitação, né Aí eu recomendo que você sempre toque a escala Que você decora a digitação Mas lembre-se dos pontos de repouso Que são as notas de Dó, né Do arpês de Dó lídio Que você acabou de pegar no passo dois Então você toca a digitação da escala Que você já viu no Sol Mas você repousa nas notas do arpejo de Dó Então você vai ter as digitações, né Mas eu recomendo que você sempre faça acorde Arpejo, certo? Então você vai fazer aqui Dó Aí faz o arpejo de Dó Dó lídio, né E toca a digitação Beleza? E isso para todas as regiões Dó Acorde Arpejo Digitação Você lembra da digitação de Sol, mas você associa ao acorde de Dó Você faz isso para todas as regiões, tá? Só para fazer aqui Dó Lídio Acorde Arpejo E digitação E aí você vai sempre, coloca aí Se você for estudar as digitações agora Você vai sempre dessa maneira Acorde Aí você tenta fazer a digitação Mas vai estacionando nas notas Ó, desse Do acorde, né Beleza? Feito isso Você estuda aí as digitações para todos os tons E tá feito o processo Você aprendeu de uma vez por todas esse modo Esse processo ele é comum para todos os modos gregos Modos gregos e também os modos Tanto da maior harmônica, menor harmônica e menor melódica Tá? Então eu recomendo que você pratique isso aí Pode demorar algumas semanas Mas é algo que vai trazer muitos benefícios para você Beleza? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo Deixe aí seu like Se foi útil para você Se inscreve no canal também E se você quiser estudar comigo O link tá aí na descrição Tanto para o meu curso de guitarra e repertório intensivo Quanto para aulas particulares Beleza? Bons estudos E até a próxima Valeu!